Fala pessoal, sou Igor, Kipjim do Construindo e esse vídeo é sobre barragens. A gente vai tentar aqui secar a anatomia de uma barragem, mostrar os seus elementos e como é que ela funciona. Então a gente vai ter aqui bastante projeto e imagens para tentar mostrar para vocês esses elementos. A gente vai usar aqui como exemplo uma barragem que eu trabalhei como gerente de engenharia do proprietário. É uma barragem situada no interior de Goiás. Eu participei desde a etapa do projeto básico até a execução da barragem. Então eu tenho bastante material aqui para mostrar para vocês. Eu escolhi essa barragem porque ela é uma barragem com elementos bem típicos de uma barragem mesmo, num formato bem padrão. E a gente vai abordar somente a barragem. É uma barragem de uma usina hidrelétrica, mas a gente não vai abordar a usina hidrelétrica como um todo. Só os elementos de barragem. Então vamos lá. Ok, então a gente vai abrir aqui primeiro o AutoCAD. Vamos abrir os projetos. Para começar vamos pegar uma perspectiva 3D da barragem. Então você vai ver aqui, isso aqui é uma perspectiva de jusante, olhando de jusante, de jusante para montante. Num primeiro momento, para quem não está acostumado com o projeto de barragem, é um pouco difícil de visualizar certos elementos. Mas aqui a gente pode ver que isso é um barramento, uma barragem composta de uma barragem de concreto, que é essa parte amarela que a gente está vendo aqui. Essa parte amarela são os vertedouros, é um vertedouro de soleira livre. Quem não sabe o que é um vertedouro, eu já gravei um vídeo sobre vertedouros. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês entenderem melhor. E a outra parte da barragem aqui, ela é composta pelo que a gente chama de barragem de terra, ou barragem de terra e enrocamento, que são essas linhas brancas aqui. Esse azul aqui é o sentido do rio, o fluxo é daqui para cá. Isso aqui é a topografia, essas linhas vermelhas aqui. Então a gente vai olhar ponto a ponto, para quem ainda não está conseguindo visualizar direito aqui, eu vou colocar uma imagem para vocês tentarem entender. Então essa aqui já é a barragem depois de pronta. A gente está olhando de Jusante, aqui vocês estão vendo o rio, esse elemento aqui um pouco mais alto, é o que a gente chama de adufa. A adufa é onde a gente faz o desvio do rio, depois eu vou explicar certinho como é que é. Esses elementos aqui que você está vendo, uma escada, parece uma escada, não dá para ver direito, mas isso aqui é o vertedouro, a escada é o dissipador de energia, tem três blocos de vertedouro desse lado e um bloco de vertedouro desse lado aqui da adufa. Essas paredes, e aqui também tem uma seção de concreto, tem uma seção de concreto maciça aqui nessa área, tanto nessa área quanto nessa área aqui, que deve vir mais ou menos até aqui assim, dos dois lados, isso é chamado muro de abraço. Por que tem esse nome? Porque é onde a barragem de terra e enrocamento abraça a barragem de concreto, onde elas se ligam às duas barragens. Então vamos voltar lá para o projeto. Então aqui no projeto vocês podem ver os três blocos de vertedouro, aqui está um bloco, aqui está outro bloco, aqui meio escondidinho, então terceiro bloco, que eu não consigo nem selecionar direito, terceiro bloco, está vendo? Aqui, isso aqui é o muro de abraço que eu falei, onde a barragem de terra encosta, então é como se a gente estivesse vendo uma vista transparente da barragem de terra e enrocamento. Ok? Essa daqui, só para deixar bem claro, eu vou falar bastante disso, essa daqui é a barragem da margem esquerda e essa é a barragem da margem direita. A barragem da margem esquerda, nesse caso, é maior do que a direita, da direita é pequenininha e da esquerda ela é mais alongada. Tem uma coisa que quem começa a trabalhar com usina hidrelétrica sente uma certa dificuldade, mas é bem simples de entender. Os pontos referenciais de uma usina hidrelétrica, são basicamente quatro pontos que a gente tem que entender, direita, esquerda, montante e juzante. Então, para falar aqui dessa barragem, o sentido do fluxo é esse, esse azul que vocês estão vendo é o rio, então o rio corre daqui para cá, ok? Então, essa é a principal referência, o sentido do fluxo é nessa linha aqui. Então, tudo que tiver à esquerda, para esse lado, se o fluxo é assim, vamos imaginar uma seta nesse sentido, o que tiver aqui à esquerda, a gente considera lado esquerdo, o que tiver à direita, a gente considera lado direito. Então, por isso, essa é a barragem da margem esquerda e essa é a barragem da margem direita. Tudo referenciado de acordo com o fluxo. Agora, montante e juzante. Aqui está a barragem. Essa linha aqui é o eixo da barragem, ok? Então, tudo que a gente quiser falar em relação à barragem, como o fluxo é nesse sentido, então, em relação a essa linha, em relação ao eixo da barragem, o que tiver para cima, o que tiver desse lado é montante e o que tiver desse lado é juzante. Então, basicamente, está uma ideia até intuitiva. Da onde a água vem é montante, para onde a água vai é juzante. Então, continuando aqui, vamos olhar alguns outros aspectos da barragem. Esse desenho aqui, essa seção é bem interessante. Isso aqui é um corte do vertedouro, ok? Então, a gente pode ver aqui, a gente já olha aqui e consegue ver. Aqui a água e tal, o que está mostrando aqui são os níveis d'água. Então, esse aqui seria o nível normal, na cota 575, ok? Cota 575, o que quer dizer 575? São 575 metros acima do nível do mar, certo? Aqui, cota máxima, o nível máximo, 577,5, tá? Isso é quando a água estiver vertendo aqui. Isso aqui é calculado em cima de uma curva hidráulica, e esse seria o nível máximo que essa barragem deve atingir, ok? A seção transversal mostra o seguinte. Então, a água viria aqui, isso seria o paramento, tá? Essa linha azul aqui seria o paramento. Então, o lago estaria aqui, então esse seria o lado de montante, e esse aqui seria o lado de juzante, certo? Então, aí que você olha aqui, o que é isso aqui, essa área cinza aqui com o contorno azul? Isso seria o concreto estrutural, tá? Aqui que é feita a estrutura do vertedouro, certo? A água vai verter por aqui e vai cair nessa escada que é o dissipador de energia. Vai dissipar a energia para que não haja, vamos dizer assim, uma erosão aqui do lado de juzante, ok? Essa daqui é a laje de juzante, onde vai cair a água. Então, a função dessa escada, essa escada hidráulica serve para amortecer a queda e não sair arrastando tudo que tem aqui a juzante, tá? E isso aqui, o que é esse negócio aqui, essa rachura aqui mostrando um monte de pedrinha? Você pode ler aqui que está escrito FCK 9 MPa aos 90 dias. O que é isso aqui? Quer dizer que isso aqui é um concreto, é um concreto bem frágil, tá? É um concreto que serve somente para enchimento da barragem, para fazer peso da barragem, porque isso aqui é uma barragem de gravidade. Então, é um concreto que serve somente para fazer peso, ele não tem basicamente função estrutural. Por que que se faz isso? Para não utilizar um concreto muito caro na extensão inteira da barragem, que isso teria um custo muito elevado. Então, você faz isso para baratear o custo. Isso é normal, tá? Em barragens, a gente tem aqui uma parede, apesar de parecer uma paredinha fina olhando assim, mas isso aqui tem quase 1 metro, se eu não me engano, aqui tem 80 centímetros de espessura de concreto armado, ok? Então, essa aqui é a seção transversal do vertedouro, certo? Aqui a gente vai ver mais ou menos uma ideia de como seria a barragem de terra em cima do muro de abraço. Esse aqui seria o muro de abraço, tá? Crista e barragem de terra, certo? Vamos olhar outro projeto aqui, então. Essa daqui é uma vista superior, tá? Então, aqui é montante, aqui é juzante, aqui é lado direito, barragem da margem direita e barragem da margem esquerda, certo? A vista superior é um pouco difícil de ver, mas aqui seria mais ou menos onde estão aqueles degraus, tá? de dissipação. Aqui, essa parte amarela seria a crista do vertedouro, certo? A parte vermelha seria os degraus do vertedouro e esse aqui seria a dufa. Então, a gente vai fazer uma pausa agora para esse vídeo não ficar muito longo, mas não se preocupa que a gente vai continuar o conteúdo no segundo vídeo. Tem muita coisa para ser falada ainda, tem muita coisa para aprender. Então, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho